E como eu fiquei feliz de ver recentemente, recentemente não, hoje, eu vi hoje de manhã, num canal de notícia do mundo, não era de igreja, gente olha que fabuloso, olha que notícia maravilhosa, um vídeo divulgado pelo, e eu fui confirmar, isso daqui é coisa certíssima, tem vídeos e tudo, não dá tempo de passar o videozinho para vocês, até tinha separado um videozinho, um vídeo divulgado pelo prefeito de Kiev, na Ucrânia, mostra um casamento em plena zona de guerra, o nome dele, não, dela eu acho né, Lésia e Valéry, são soldados do batalhão de defesa de Kiev, área cercada a distância por tropas russas, este homem e esta mulher, os dois estão como soldados de guerra, o casal já vivia juntos, viviam em pecado, não eram casados na igreja, não tinham Deus em primeiro lugar, porque não pediram a benção de Deus para o seu matrimônio, claro que muitos estão nessa situação por ignorância, mas estão como pagãos, eles já viviam juntos há muito tempo, mas eles decidiram oficializar a sua união neste domingo, eu vou pedir para a irmã mostrar agora algumas poucas imagens para que você veja, olha aí gente, como soldada, como soldado, com grinalda, com flores, olha aí, se casando, não é um casamento civil não viu, aqui é casamento religioso, olha aí, o sacerdote também está lutando e defendendo o seu povo, por isso ali com a estola, e isso é alegria para os anjos de Deus, mais do que qualquer outra coisa, o povo está se arrependendo, como no exército de São Miguel, a irmã Maria Raquel tem contado aqui testemunhos, inúmeros, 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 eu estava há tantos anos sem casar, eu estava há tantos anos sem me confessar, eu estava longe dos sacramentos, eu estava longe da Eucaristia, e a ira de Deus pesava sobre sua vida, e você estava, me desculpe dizer, seguindo os ídolos desse mundo, e você se abriu, abriu seu coração para uma experiência com Deus, colocou o Senhor em primeiro lugar, e começa agora a experimentar, quão suave é o Senhor, experimentar uma presença de Deus na sua vida, uma amizade, uma intimidade de Deus, que vai crescendo dentro do seu coração, como a doutora Filó pregava tão belamente aqui, essa intimidade com Deus, que a gente não troca por nada, essa intimidade com Deus, que nos faz ouvir notícias e rumores de guerra, como diz o Evangelho, e permanecer em paz, porque a Virgem Maria, que é a minha mãe, é a rainha da paz, porque Jesus Cristo, que é o meu bom pastor, Ele mesmo é a nossa paz, está escrito em Efésios 1 e 2, Ele é a nossa paz, Ele é o nosso xalom, Ele é a nossa paz, quem vive em intimidade com Deus, Nossa Senhora disse, quem reza e jejua, não tem medo do futuro, pois o Senhor é meu pastor e nada, nada me faltará, quem vive a proteção, a sombra do Altíssimo, diz ao Senhor, sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus no qual confio inteiramente.